Foi a notícia de um acidente envolvendo o apresentador de televisão, o Gugu Liberato, um acidente que aconteceu nos Estados Unidos, em Orlando, onde ele tem uma casa já há bastante tempo. Agora, comprou uma casa nova, pelas informações, estaria nessa casa nova, quando teve um acidente, uma queda, não se sabe se estava arrumando ar-condicionado, se estava arrumando decoração de Natal, se estava no telhado, cada pessoa fala uma coisa, o fato é que ele caiu e bateu a cabeça em algum lugar. Fala-se que foi na quina de um móvel, pouco importa. O que importa é que esse ferimento na cabeça, parece que essa informação até o momento está confirmada, foi muito grave, muito grave, e a informação que a gente tem agora, 9 horas da noite, não confirmada a morte de Gugu Liberato, mas o clima que existe nas redes sociais, nos veículos de imprensa e também colegas jornalistas com os quais eu conversei, inclusive na Record, onde trabalhamos juntos, não necessariamente juntos, colados, eu e o Gugu, mas sim, trabalhamos na mesma emissora, nos cruzávamos lá, e eu antes até disso, na Rede Bandeirantes, então, conversando com alguns colegas aí em comum, o clima de todas essas pessoas é de muita apreensão, de muita incerteza, mas com uma suspeita fortíssima de que o pior aconteceu, de que o Gugu teria sim falecido, teria tido morte cerebral, por causa, em decorrência desse acidente. Como eu disse de novo, isso não é oficial, isso não está confirmado, é a última informação que eu vi ao vivo de Orlando, no jornal do Datena, na Rede Bandeirantes de Televisão, informação dada pela jornalista Eleonora Pascoal, que está morando lá em Orlando, e já foi acionada pela Bandeirantes, ela deu uma informação ao vivo, em frente ao hospital, dizendo que a família já estava lá, e um terceiro médico, um novo médico, teria sido convocado pela família, ou seja, talvez ainda uma tentativa, e uma possibilidade, uma esperança, de que o Gugu poderia sair desta convida, deste acidente, talvez, não se sabe, mas como eu disse, a impressão que eu tenho, por tudo que eu li, por tudo que eu vi, e por todas as pessoas com quem eu conversei, é de que a notícia é muito ruim, é muito ruim. Eu vou conversar aqui, chamar para essa conversa, que hoje, na verdade, a gente já tinha programado essa participação de um colega, meu também, jornalista, antes disso, eu quero dar uma boa noite para quem já chegou aqui, e quero agradecer mais uma vez a parceria da Companhia de Moda, a Cia de Moda, que está me vestindo aqui mais uma vez, me deixando bonita aqui para essa transmissão do A Indignada, e eu agradeço bastante a Companhia de Moda por essa parceria que é tão importante para mim. E agradeço mais ainda as pessoas todas que nos dão aqui essa audiência maravilhosa, tanta gente que já chegou, a Nath, a Nete já chegou, o Marcelo Lopes, muito boa noite, bem-vindos, Múmia está aqui com TPM, Mariana, Múmia Nova, bem-vindo também, a Rosinete, a Andréa Reis, a Helena já está aqui, a Dete também já está aqui, quem mais? A Cíntia, Cida, o Alan Cordeiro, gente, muita gente hoje até já me perguntando, Ana Paula Machim, um beijo para vocês, a Lídia também, Mário Jorge, olha, boa noite para todos vocês, muita gente já me perguntando lá no meu Instagram, no Oliveiro, Luciane, aí, é verdade, essa informação, o pior aconteceu mesmo, como eu disse para vocês, a gente está acompanhando direto, o Eduardo Fálico também participando dessa transmissão comigo direto, lá de São José do Rio Preto, também acompanhando o noticiário, e assim como está o meu colega, que eu vou apresentar agora para vocês, como eu disse, eu o chamaria hoje aqui para dar uma boa notícia, ele é o próximo entrevistado do Fundo do Baú, nesse domingo, Álvaro Leme está aqui com a gente, Álvaro, jornalista, meu colega, jornalista da plataforma Versatile, que é uma plataforma de lifestyle, trata de diversos assuntos, e já trabalhou muitos anos na Contigo, e mais recentemente, muitos anos na Veja São Paulo, tratando, inclusive, de celebridades, falando muito da cena cultural e tal, e também de celebridades, e acabou então, né, Álvaro, boa noite para você, que a nossa pauta mudou, a gente vai falar de Fundo do Baú, dessa sua participação, mas agora, especialmente, dessa questão envolvendo aí, esse acidente com o Gugu Liberato, viu? Antes de qualquer coisa, muito bem-vindo, obrigada pela entrevista no Fundo do Baú, e mais ainda, pela sua participação hoje aqui com a gente, ao vivo, não é indignada. Ah, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, pena que, nesse clima triste, né, enfim, uma notícia que deixou todo mundo chocado, mas, vamos ver o que vai vir, parece que saiu um comunicado, agora, da família, ou da assessoria do Gugu, dizendo que ele está na UTI, vamos ver, acabei de ver no clima, eu nem entendi, eu abri, porque você, na hora que eu ia bisbilhotar, assim, me chamou. É, o que você, essa sensação que eu falei, né, Álvaro, eu sei que você hoje está no fechamento aí, da sua publicação, então, você nem pôde se debruçar muito sobre esse assunto, e acompanhar o desenrolar dessa notícia aí, do Gugu, mas, é isso que eu te relatei, né, quer dizer, o que a gente está vendo nas redes sociais, aliás, nas redes sociais, daqui a pouco a gente vai mostrar mais pra frente, várias personalidades já se manifestaram, Álvaro, então, a Tiziane Pinheiro já se manifestou, aliás, levou ali uma puxada de orelha da Xuxa, que falou, olha, não, ainda não foi confirmado, vamos acreditar em milagres, mas Adriane Galisteu já confirmou, jornalistas especializados em notícias de famosos e celebridades, também já confirmaram isso nas redes sociais, vários amigos mesmo, lamentando, né, várias personalidades de televisão, a impressão que me dá, é que estão mesmo só esperando um ok da família, você percebe isso também, isso já aconteceu outras vezes, você que tem mais essa experiência? Hoje em dia, fica todo mundo numa urgência muito grande pra publicar, pra dar, a gente vive um tempo de muita urgência, né, em que, na verdade, você, de tanto as coisas serem urgentes, urgentes, urgente, você perde a referência mesmo, de sensibilidade, eu acho que você tem que esperar, nesse caso, do nosso lado, como jornalistas, principalmente, porque, se você dá uma notícia de que a pessoa morreu e ela não morreu ainda, isso é muito chato, você mexe com o sentimento de milhares, talvez milhões de pessoas, então a gente tem uma responsabilidade muito grande de só publicar quando a gente tem absoluta certeza, é claro que tem gente que é muito bem informada, que tá falando disso, que é o caso do Amaury Jr., que é uma pessoa que é muito bem relacionada, e publicou no blog dele que o Estado era irreversível. Quando alguém tão bem relacionado publica algo assim, se arrisca o próprio nome a ponto de publicar, fica um pouco difícil de a gente duvidar, né, e principalmente com os famosos também dando suas, prestando suas homenagens em redes sociais. É, exatamente, porque são pessoas, exatamente isso, Álvaro, que têm contato com os familiares, com pessoas muito próximas ao Gugu, no caso. Então, isso faz com que a gente acredite que se essa pessoa, o Madriane Galisteu, um Amaury Jr., bem lembrado por você, estão confirmando, o Amaury, na verdade, não confirmou, né, mas, assim, já, vamos dizer, o gato subiu no telhado. É, a notícia que o Amaury publicou dizia que o estado de saúde dele é irreversível. Aqui, olha, o Amaury Sticer, nosso colega jornalista também, de televisão, tal, está falando o seguinte aqui no Twitter. Gugu está na unidade de terapia intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas, comunicado da assessoria do apresentador. É, que foi o que eu acabei de... A assessoria falando isso, né, Álvaro? É, não tem outro remédio a não ser esperar, né? A gente entende que seja difícil, que o público tenha vontade de saber. A gente está falando de uma personalidade muito amada pelo país, que é parte da cena pública há mais de 30 anos, 40 anos, quase. Então, é natural que as pessoas tenham curiosidade de saber. É questão de administrar a própria ansiedade, porque às vezes você é fã e quer tanto saber que você acaba... Tem gente que pode passar mal de tanto querer saber se a pessoa está mal, sabe? Verdade.